Música Malta do aço Pois é, passado um ano e meio mais ou menos, certo? Um ano e meio mais ou menos Um ano e meio Temos aqui outro Volvo no canal E mais uma vez do mesmo preparador Como é que o cara se chama que eu não sei dizer isto Rui Estevans Não, não, o Tim, Tim K Ah, Tim Saixiro Saixiro, eu não sei dizer o Saixiro Mais uma vez do mesmo preparador Do mesmo preparador Uma diferença A outra era uma carrinha Este é um carro E temos de peso Este é mais levezinho 1550 kg O outro é um bocadinho mais pesado É 1600 e qualquer coisa Temos aqui a mesma Jarda O mesmo motor O outro motor é o T5 2.4 Ah, é o outro T5? Este é qual? Este é o T5 2.3 Ah, pronto Eu sabia que era o T5 Não sei o que eu estava a dizer Que era o mesmo Mas a diferença é mais ou menos Não é se... É mais ou menos A gente já explica A gente já explica Pronto Vocês já sabem onde é que isto vai parar Eu vou vos deixar aqui Com uma Sou eu É o barulho Uma segunda Os T5s Estes famosos T5s Surpreendem sempre Bem malta Fiquem por aí Subscrevam já Partilhem Que aqui o amigo Barroso À semelhança do amigo Ricardo O outro rapaz Chamava-se Ricardo Trouxe-se aqui um bel T5 Eu sabia que era T5 Mas não sabia que este era 2.3 Estou sempre para aprender Estou sempre para aprender Vai Fiquem por aí Subscrevam Compartilhem Que a gente vai dar aqui uma voltinha de Bobo Eu vou te dar aqui uma voltinha de A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, este carro original É um perfeito luxo Para viagem é um avião Espaço não falta Interior super confortável Vamos no sofá Vamos no sofá Tu consegues ir aqui com 4 ou 5 pessoas 5 na boa 5 é sempre aquele lugar mais É aquele que vai ali no meio Pronto, já se sabe Mesmo em qualquer carro Mesmo em termos de mala Em 4 pessoas Isto vai tudo ali atrasado Isto é um carro tipo para chefe de família É Entre aspas executivo Maroto Lá aquele chefe de família maroto O executivo maroto Para aquelas deslocações e reuniões rápidas É pá, já estou atrasado Já estou atrasado Deixa-me cá pôr o pé no acelerador Isto para puxar Convém ser de segunda Primeira não O que é que aconselhas? Sempre segunda Segunda e às 4 já a podes acelerar Às 4 é quando ele respira? É, quando ele respira bem Batina logo meu Não é só logo a querer escrever E tu desligaste o controle mal Desligaste logo o controle Olha agora fala-me De preparação Ele já estou a notar que faz um bocado mais de barulho que o outro O outro era mais de salir para não ser Também no silêncio Também no silêncio Tu optaste porquê? Qual é o escape? Qual é a linha? Qual é a principal diferença em termos de ruído? Do ruído? O escape é todo 76 O outro acho que era 63, 65 Se não estou em erro Logo, 76 faz já um E este escape final? Também não é igual ao outro? O outro parecia mais abafado Não, o outro era mais abafado Que é da Ferritas Este tem panela final Magnaflow Daquelas genéricas Ok Porque malta vocês aqui dentro possivelmente estão a ouvir Ah mas ele está a falar de barulho e tal A gente não está a ouvir assim grande coisa Pois é eu aqui dentro também não estou a ouvir assim grande coisa É mesmo a Volvo É super encenorizado não é? É mesmo a Volvo Mas lá fora Lá fora as pipocas elas estalam e estalam bem É ou não é? Estão a sair do microondas Estão a sair do microondas Pá 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 Aqui a gente não ouve muito Mas ele grita Vou-vos deixar com este barulhozinho E porra lá meu Isto com o peso que tem Puxa de uma maneira dos diabos meu Que suspensão é que isto tem? Isto é uma suspensão Comprei o carro em janeiro de 2013 Logo em março meti a suspensão Se não estou em erro Acho que é uma TA Technics É uma TA Technics É uma TA Technics Agora já está um bocadinho mais ou menos devida Já vou ter que trocar brevemente Mas mesmo assim Não está a balançar muito Não está a balançar muito É muito bom De resto Acho que ele falou Não está a balançar muito E curiosamente Sentes o carro estável mas não perdeu aqui conforto O carro está super confortável Às vezes numa estrada mais assim Daquelas à portuguesa É que Mas tipo Consegues curvar Notas ele Adorna ali aquela fase inicial Mas depois não Não abaixa mais Abaixa ali aquele centímetrezinho Estás a ver Está certinho Por acaso as carro até curva bem Está muito certinho Também os pneus também ajudam Os pneus Os pneus Os pneus Qual é a medida? É 2.35 40 18 Está longe Poxa Olha lá 40 e mesmo assim Não sentes os revivos da estrada Não sentes nada Não sentes nada Normalmente aquele Os pneus 40 A bater Não é? Ele tem LSD? Não Nenhuma nota de escola Assim Ali de segunda notas Ali segunda notas Segunda notas Agora mal vocês estão aí em pulgas para saber de Preparação em si Preparação em si Mecânica Já vimos um incisor frontal Com as tubagens Mas fala-me tu do que é que ele tem Este carro tem Tem Claro chamado material é Básico Pois Nestes carros faz logo muita potência Faz logo diferença Nestes carros faz logo diferença Estes carros são complicados É Um bocado complicado Não é muito complicado trabalhar mas tem vários truques Não Complicado é termos de jarda Qualquer coisa eles dão logo muita jarda Era nesse sentido E então o que ele tem tem a linha de 76 que é a panela da Magna Flu Mas no meio também não tens nada? Nada Tudo direto Diretíssimo Só o Magna Flu lá tens É Mas é barulho que se lixe Faz mal É barulho com fartura É Tem o intercooler maior à frente e a respectiva tubagem Qual é a medida da tubagem? Sabe? É aquela que toda a gente usa que é de 63 Não vale a pena meter maior Pois se calhar faz leque e tal Não vale a pena Isto também já tem uns tubos Tem um bocado compridos então não vale a pena andar a meter maior Ok O resto tem os injetores uma medida acima de origem Não muito é uma medida logo acima da Volvo Tem o turbo de origem hibridade Ah ok Ele ainda tem o turbo de origem hibridade Tem o turbo de origem hibridade Tem a massa de ar também um bocadinho a medida acima Não muito mas logo acima Tem a bomba de gasolina também um bocadinho maior Acho que é 255 Não É 255 O Aldo? Sim o Aldo É uma mais ou menos É uma parecida ao Aldo É uma parecida ao Aldo Ok 255 Não vale a pena meter maior Porque depois não se justifica Também é tudo Porque a gente fez este carro de maneira a estar mais ou menos com coisinhas básicas Sim não Fiavel para andar aí Não dar dor de cabeça Já deu algumas mas não é assim nada de grave Estes motores originais Assim como tu tens o teu São meninos para explorados Aguentarem até quando Tens ideia? De origem Assim é o limite deles De origem Consegues mais ou menos 400 cavalinhos Mais ou menos Assim bem trabalhadinho Sem mudar nada Sem mudar nada Sem mudar nada Mais ou menos Tudo stop Só Espero que não Quando um motor Quando um dia Quando um dia Mandar qualquer coisinha fora Quando ele iluminar a estrada Aí é que E o teu Fala-me de potência Quanto bateu os teus números? Já me disse? 330 cavalos Com 430 de binário Ou seja Passámos de 250 Mais coisa menos coisa Para 330 Quase mais 100 cavalos Quase mais 100 cavalos Com um material assim o mais básico Que se pode pôr Nada de estrafagante Vocês Malta dos Ondas Deram-me nas orelhas Quando eu filmei o outro Volvo Que disse que isto era Carrinhos para irem na Vasco E passarem por vocês Com o tanto da velocidade Que até vos a mandava da ponte Malta eu Ninguém é mais Onda lover que eu Eu estava na brincadeira Mas Mas é verdade Isto anda Isto anda posso? Posso? Vamos embora Vamos embora Estou passando a banho no caixa Não, está tudo ok Está tudo tranquilo Tudo tranquilo Está mais ou menos assim Fiável Para não mandar brincadeiras Na autostrada alemã Eu ia te perguntar isto mesmo Quando tu vais a Alemanha Quanto é que isto dá Assim né Quando tu vais de férias Com a família Quando vou de férias Ele faz mais ou menos 275 Ou seja Todos os números que ele tem Vai retorno até lá Vai retorno até lá Vai retorno até lá Vai retorno até lá Brutal Quarta 4.5 Quarta vai até os 2.60 Ai ai Vai ser Eu não estou a puxar muito Ele faz com a rotação Faz 7.50 Retorno até lá Estou a trocá-las em as 7.000 Mais coisa Eu estive a ver nos comentários Do outro vídeo do outro Volvo O pessoal reclamou A rotação entra muito com o Headline E etc Não pode ser Não há problema 7.500 Ele até pode fazer 8.000 Mas é assim Já é arriscado Com o material de origem Já estava assim um bocado a arriscar Mas 7.500 é o ideal Já tem Olha a gente esqueceu-se Pá estamos a puxar com o ósseo É só desligar Ok Pronto já está Pode repetir Ele tem o Headline Começa às 6 Porque há as carrinhas V70 Algumas vem com o corte às 6 Este vem com o corte Não Mentira Com outras Com o corte às 6 Diz Diz Ah mas já puxei bem 7.500 7.500 Estão a dizer que ele vem com o corte às 6 As carrinhas V70 Algumas vem em Garanho Não era a 6.000 Mas é às 6.500 Este vem com o corte de origem às 7 Mas também já apanhámos carros De igual a este Com o corte às 6.500 Por isso o pessoal que vê Pois que eu vou agora Agora a terceira deu-me quase 200 É mais ou menos 7.90 É agora deu-me quase 200 E ainda há bocado Também não conheço o carro E vocês sabem que eu não quero abusar Mas agora é esta Mas podes abusar não me preocupe É pá está bem Está bem Mas pronto Ah gente eu agora já evito de abusar Não é por os donos Atenção Porque por os donos Bem eu ponho aqui gajos Que se eu fizesse o que eles mandam fazer Então nos comentários Cortava uma cabeça Pois E se estraga os carros Eu ando sempre como a malta diz Filmo o que a malta quer Faço o que a malta sugere Sempre Eu agora até já evito acelerar Tanto que ela diz Ei olha para isto Andando a estragar os carros Mas não malta Vocês estão a ver Estes gajos é que mandam Não podes acelerar Prova ou deixar ele lá abaixo? Pode deixá-lo lá abaixo Os tem mesmo de baixas Eu gosto A quarta faz 2,60 Acho que é 2,58 Uma coisa assim E metes a quinta A outra carrinha tinha caixa de sangue Faz exatamente a mesma coisa Em quinta às 260 Depois metes a sexta Mais ou menos assim Mais ou menos assim Olha estava a notar ele ali A vibrar um bocadinho a travagem Qual é a travagem que tens? A travagem está totalmente stock ainda Ah ok Já merecia Já merecia o outro É a minha crítica É Tanta jarda já merecia É Tanta jarda já merecia Está totalmente de origem Este disco também já não De tantas acelerações e travadelas Nas autoestrendas alemãs Já começa a dar de si Sim Notei ali Também não estava a travar A pontos de pressionar Então Uma lomba Ok Mas notei Ali um tremeiro Já se nota É O carro é feito aos poucos Também não há disponibilidade para tudo Claro Claro Estavas mas é que também já fizeste Trago daí como eu portanto Também já fiz Já fiz uma sessão Só uma sessão à chuva E fui um 4 sessões Este peso no estoril Ele fadiga um bocado de travagem Não? Fadiga Na primeira Fadiga um bocadinho Mas na segunda A gente já foi apurados Fizemos uma tubagemzinha para a refeição Já não fadiga o outro Para ventilar Ok É o único problema deste carro O peso Mas agora o próximo passo É trocar a suspensão Que já merece Uma melhorzinha Também Estás a pensar no tempo? Ainda não sei Porque este modelo É um bocado limitado Se fosse para o anterior E para o modelo a seguir Há um grande leque Este modelo está um bocadinho Mais ou menos limitado Ok Ainda tenho que estudar bem Há de ver se existe D2 Eu estou sempre a sugerir A malta D2 Eu gosto muito D2 Eu gosto Já tive no meu Série 5 no E39 Eu tenho no meu Honda Eu gosto muito D2 E adoro E se houvesse ades Por exemplo Para o modelo anterior Elas são caras Mas só gastas a ir uma vez Vale muito a pena Já tive E gostei bastante Bem Acho que está tudo Está tudo Está tudo Queres a dar Agradece ao teu mecânico Eu vou agradecer Ou só o Chiro Pá Tu nos voos Caraca Esta é pocariana O Rui por acaso É muito bom Foi quem filmou Para a malta Que me viu ao outro vídeo Ou que está esquecida Foi quem filmou comigo A carrinha A carrinha Que foi o mecânico E o dono foi atrás O dono estava envergonhado E o mecânico Desta vez ele não pôde vir Que está de férias Mas ele há de trazer mais Ele há de trazer mais Há de cá vir mais vezes Ok Malta Fiquem bem Já sabem Tragam aí mais carros Volvos Porches Ferraris Citroëns Fiat O que quiserem A gente filma tudo Diz que vocês queiram Diz que vocês tragam Aqui o amigo Trouxe um Volvo A maneira Com uma cor que eu sou suspeito Mas que é linda Que é azul Eu adoro carros azuis Para mim Todos os carros São azuis Tenho um Ibiza preto Mas assim que puder Pinto tudo azul Por acaso A cor azul Fica bem nos carros E o clarinho Eu não gosto muito Do azul escuro Mas azul clarinho Eu gosto nos carros todos Bem já sabem Despeço-me com uma segunda Fiquem bem Um grande abraço E um grande gás 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 Malta vocês ficam até o fim Sempre para a espera do arranque parado Mas estes carros Não convêm Porque são carros pesados As caixas As transmissões Não gostam muito Aqui o amigo Aconselhou fazer mais do mesmo É a segunda 4000 Se eu tirar para ele Dá pipoca Só mais uma Segunda 4000 E... Deixa só encher Chiqui E tá feito Gás